Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o valor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Eu leve a verdade, onde houver desespero Eu leve a esperança, onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Oh, merece fazer que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é cano que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é correndo, que se vive Para a vida eterna